Então, agora dei uma luteada aqui na volta, agora eu vou entrar aqui. Então, vamos direto ao assunto, o que o Grifo fez? O Grifo fez uma luteada. O que? Provavelmente eu vou fazer uma andorinha para ela. Eu estava pensando, há alguns anos atrás, tivemos problemas de derrubar-nos debaixo da crença, a toda a cidade tinha que pôr em um ventre. Quem agora pode pagar a ponte de cabeça de um griffin? Não. Capitão Peter Sarr, algo, algo. Ah, bom saber que os negros estão procurando para a nossa vida. Eles disseram que, ela disse que a cidade tem uma recompensa se eu limpar os monstros que tem dentro da águas afogadores. Não há 60 homens. Não há 60 homens. Então vai mudar aqui ó. Tem um pouco de Cáscora no fundo. Agora mudou a missão ó. Vamos ver aqui o que que... Na realidade, eu tenho uma missão aqui, que é para fazer uma andorinha para ela. Vamos ver aqui. Ó, peguei as flechas, vamos ver se essa aqui é melhor que a minha. Ó, mais dois. Trinta a trinta e seis. Troquei. Quinta a trinta e seis. Quinta a trinta e seis. Montante de vela. Vamos ver aqui a missão. Complete o contrato grifo. Monstro do Palmar, olha aqui. Tem um monte né. Um monte. Agora encontra um pouco de Cáscora. Tem muita missão esse aqui. Tem uma dist mining. Tem uma distingue? Com certeza. Gast Mandan em dólar. Não ademem os tempos. Tem uma distingue de um Malitile. Em aliás disso? Está. Tem uma distingue até você? Eu deixei o templo para ele. Estranho, parece que está dando retorno no áudio. Olha a erva para vender, ela conhece alguma mulher chamada Clare. Essa aqui foi daquela missão da velha do poço. A palavra é que Clare disse algo sobre o filho do Senhor, Florian. Algo que fez o Senhor fúria. Mas quem sabe a verdade? Muita missão para uma pequena cidade. É assim em cada cidade. Mesmo a pequena. Você só precisa perguntar. Mas vamos não acabar com uma tristeza. Aqui, um pouco de solácia. Recebi experiência. Recebi um deneirinho. E mais um monte de coisa. Salitri. Está recebendo um monte de item, fruta de uva, a tiazinha lá. Continuários, não é coronavírus. Vamos ver o que temos para trocar e entender. Teve uma quest que eu tinha que fazer uma andorinha para a guria ali para ajudar ela. Não dá para vender nada para ela. Deixa eu ver aqui para mim fazer a andorinha. Vamos ver aqui, poções, andorinha. Todas as partes presentes. Vamos forjar o item. Feito, criei a andorinha. Então deixa eu ver o inventário. Então já fiz uma andorinha. Então tenho que só entregar para ela. Vamos ver se dá certo agora. Cadê a guria? Eu tenho uma andorinha aqui. Ó, tenho a poção para a Lena. Então ó, gurizada, essa aqui é a poção para ela. Então a gente precisou fazer uma andorinha. Vocês viram ali como é que eu fiz, né? Foi só juntar os itens. Eu tenho uma poção para a Lena. Swallow. A signo de spring. Symbol de re-birth. Fitting as names go. Vamos ver. Como eu disse, pode harmá-la. Deeply. Funciona para mim imediatamente. Mas eu tenho um metabolismo mais rápido. Efeito não aparecerá no caso dela por alguns dias. Por que você escolhe isso no final? Decidiu que era melhor do que fazer nada. Eu gosto de você, Getscher. Aqui. Um pequeno dono. Para dar uma perda. Um presente por se importar. Vamos ver o que que ela... Vai receber um monte de coisa. Missão completa no leite de morte. Subir o nível. Ah, o leite de morte é essa tiazinha aí. Não parece... Não, não parece que ela tá bem não. É a mesma coisa. Tá, mas ela não vai melhorar, será? Sim. Vamos ver se ela tem mais alguma quest, não. Então tá, vambora. Adeus. Vamos para a próxima quest. Então, gurizada. Fizemos ali no leite de morte. A gente fez aqui a herbalista. Já ficou marcada o mapa. Tchau. Tem teens. Do ventilando. Jornos. E aí Estrero. Oh. . Starbucks.